Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de VOGLOCKS Pra onde estamos indo, Chi? Nós estamos indo salvar oito pessoas, Gabi Nós estamos indo salvar oito pessoas, Gabi Esse é o capítulo 1, ó Mas, Gabi, não é só isso Eles também querem nos derrotar Tá vendo aqui, ó? 10, 9, 8, 7 Eles quem, Chi? Eles quem? É a cabeça de gato e a cabeça de cachorro Eles querem derrotar? Eles querem a cabeça de gato? Eu acho que é isso, é E tem outros... Olha lá Opa! Estamos chegando Olha aí, Gabi Tá vendo essas pessoas? Então a gente tem que achar as chaves vermelhas, ó Oito pessoas foram capturadas Encontre a chave vermelha e salve-os Simples assim, tá, Gabi? Deixa, deixa, deixa Só que daí você tem que se esconder Porque eles não podem pegar você Chi, não era melhor chamar a polícia? Era, mas a polícia acho que não faz parte do Roblox Não desse Tá Gabi, você vai entrando, abrindo porta aí, ó Mano, eu não pulo, eu não pulo Ah, então você tá... Ai, que susto E se você pular? Pulo E tem uns armários que dá pra você se esconder dentro dele, tá bom? Pra esconder de quem? Chi, quem que eu... Quem que vai me pegar? Gabi, em breve você vai descobrir quem... De onde você vai ter que se esconder Quem você vai ter que se esconder Vixe! Mano! Chile do céu Você viu? Apareceu um cachorro Ó, e eles vão jogando casca de banana, viu? No chão pra te derrubar Mano, já era Chi Mentira Comecei mal Sério? Já Preciso te salvar, então Eu tô me arrastando Ai, caí Ai, Chi, você também caiu? Caí Mas só caí, só Alguém tá me ajudando Ah, tá Ai, obrigado, amigo Você é um grande amigo, amigo E como que eu faço pra saber quando você tá em perigo, Gabi? Mano, eu não pulo Gente, eu tô voltando, né? Eu tô retribuindo o bem com o bem É isso mesmo Ah, eu ia pegar a chave vermelha e os caras já pegaram Se todo mundo fizesse o bem um pro outro, hein, Gabi? Ah, que mundo perfeito a gente Que mundo seria, né, Chi? Que coisa linda, né, Chirilin? Coisa linda, coisa linda Gente, olha aqui onde eu tô, Gabi Só pode ter uma chave aqui Chi, tô ajudando o próximo Olha que coisa linda Ah! Achei uma chave Chi, ele quase fui pego por ajudar o próximo Nunca mais eu ajudo Porque? Gabi, a gente tá acabando de falar sobre o bem, Gabi Não, tô de boas Peguei uma chave Se liga, se liga, se liga Não, se liga, peraí Eu não posso olhar Porque eu tô me sentindo uma pessoa que tá contribuindo pra mim Xivi, 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 xivi Escondi Chi, xivi, 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 xivi Olha aqui, Gabi Eu com a chave vermelha, ó Uhul Que bela atitude, garota, Xirinha Agora só faltam cinco, Gabi Precisa de cinco chaves vermelhas Nossa, nossa, nossa O gato da cabeça de rato Ai, falta quatro agora Uma pessoa Aqui, vou Bem na hora, mano Me escondi Tô curando uma amiga, Gabi Eu não tô ajudando o meu grupo Mas eu tô me escondendo que é uma beleza Pronto, curei uma amiga Curei uma amiga Boa, Chi Chi, eu não consegui pegar a chave Mas eu sou um belo de um covardão Que sempre me escondo Você tem que ver Achei outra chave Não Não Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Gabi, eu consegui sair do banheiro Com o bicho dentro Eu acredito que você tá com outra chave E digo mais, eu tô com outra chave Shirley, você é a rainha do saldoamento Eu tô arrasando aqui, olha Com meu time Só botar uma chave Caramba, Chi Você é um exemplo Ah não, falta duas, gente Falta duas Todo mundo aqui Que está assistindo esse vídeo Não acreditava em você Ver que você tá conseguindo Pra gente é uma surpresa Não acreditava? A gente achava que você era incapaz, sabe? As pessoas não acreditavam em mim? Não, ninguém Você não me pega Eu tô escondido Vou fugir, Gabi Tô fugindo Ai, eu tô Tem alguma amiga aqui Alguma pessoa Chi, eu não consigo achar a chave Nem é uma chave, você achou? Não Mas eu me escondo muito bom Cuidado, se esconde, se esconde, se esconde É um objetivo, Gabi Chi, se esconde pra eu não te pegar Calma, calma Entra, entra, entra É só entrar que ele não pega, Chi Não sei Aí, clica Clica Não, eu sou Nossa, você é uma corredora Gente, eu não acredito Outra chave Eu tava aí também Mas já tinham pegado a chave aí? Não, não tinha nada Tô com a chave na mão Nossa, mó galera tá presa aqui, Chi Presa onde? Mas você salvou, salvou, salvou Tá todo mundo preso ainda? Não, claro que não Ah Ah, a porta tá aberta Eles que não querem fugir Ué, gente Aqui, o último, o último Mano, você vai ser a grande salvadora Nossa, eu não acredito Deixa eu ver Vai, a mão tá abrindo Eu sou concluída graças a mim Caramba Eu achei triste, Thiago Minha garota, eu sempre confio em você, Chi Desde o começo Então a gente salvou oito pessoas, hein O que que vai... Olha lá, cabeça de gato Onde você está indo? Cabeça de gato e cabeça de cachorro, Gabi Corre Corra Corre Vai pra cá Pro outro lado Vem, gente Sigam-me que eu tô me sentindo a líder agora Chi, você realmente é a líder Quebrar Pronto Quebrei, Chi Quebrar Quebra, boa, Gabi Deixa comigo, Chi Eu tenho que fazer algo pelo meu time Porque até agora eu não fiz nada Faz logo Faz logo Tô fazendo, Chi Vem, me segue, me segue Faz logo que ele tá logo pertinho, Gabi Vem, Chi Eu abro o caminho pra você Vai, Gabi, 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 Gabi Deixa comigo Gabi, Gabi, Gabi Gabi, Gabi, Gabi Ele tá muito atrás de mim Não, não, não desista, Chi Não, não, não Não vou desistir Chegamos? Chegamos Sobrou mais três Mais quatro Era uma armadilha Era uma armadilha E agora? Parece que estamos no subsolo É, estamos no subsolo mesmo A saída está selada Por um círculo mágico Colete itens mágicos Para quebrar o selo Tá Coleta o quê? Coleta o quê? O que é que é pra coletar, Chi? Não tô entendendo, Gabi Tem uns negócios no chão Mas não funciona Chi, você não era líder? Você é a nossa única... Aqui, acho que é uma bíblia Não, é um livro só Onde você foi, Gabi? Vixe, achei Eita! Chi, alguém já se deu mal por aqui Mentira Sério Não, Gabi A gente tem que ajudar uns aos outros É um bichinho, Chi É um bichinho Nossa, véi Você entendeu o que é? Ai, Gabi, Gabi Aqui Isso, a gente tem que ajudar uns aos outros Vamos ajudar sem olhar a quem Vixe, vixe, vixe Só tem nós quatro aqui O bicho tá atrás de mim O monstro tá atrás de mim, Chi Entra aqui, entra aqui Que da hora Eu deslizei uma estante de livro Ah, então É atrás das estantes que fica a chave As coisas, geralmente Sério? Ai, achei, achei Peguei A gente tá mandando muito Peguei a bolinha Esse aqui eu ajudei Eu já peguei duas bolinhas Eu não fiz nada na primeira fase Mas agora... Mãe, você foi ótimo, Gabi Porque você também quebrou os negócios Peguei outra bolinha Peguei outra bolinha Quantas faltam? Eu não sei, mas toma muito cuidado, tá? Tem cinco já Todo cuidado é pouco, xerilinha Olha, ele tinha deixado uma casca de banana bem no meio aqui Deixa eu ajudar esse meu amigo Tô ajudando Tô ajudando Ajudei o Batata Vai, Batata Gente, achei um esqueleto, Gabi O que tem aqui atrás? Dei um golpe de Karatê Em quem? Nossa, mas eu ajudei o Batata O Batata não faz nada Só fica atrás de mim, vai Quanta casca de banana que jogaram aqui no chão, Gabi Só pra eu cair Achei outra bolinha Peguei mais uma bolinha Eu também X, 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 ex, esconde Me esconde Passando por aqui Nossa, os cabeça triste estão aqui Mas quantas bolinhas faltam, gente? Olha, já tem um monte aqui Não consigo sair daqui Três, seis, sete, oito Eu não consigo sair daqui, velho Onde você tá, Gabi? X, eu tô... Calma, calma Vamos esconder um pouco Porque eu tô um pouco apavorada Tá ficando meio desesperador E vai tacando banana Achei outra bolinha Mano, eu tô demais Eu tô com medo de quantas faltam ainda, sabe? Sei Porque não acaba mais É, realmente, X Eu achei que tava acabando e, de repente, não tá Que isso? Eita Você parece delicioso Nossa, eu estou com fome, hein, Gabi A batata poderia ser deliciosa, mas... Mas eu e o Gabriel... Vem, Gabi, vem, Gabi Vai, quebra, quebra, quebra Amor, não para, não para de acelerar Então tá, vai quebrando, vai quebrando Deixa comigo, deixa que eu dou os blocos Cadê o batata? Batata murchou, Chique, ó, só quebra os necessários, Chique Aí, então, vamos chegar Vai, 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 vai Pegamos, uh, do nada, ficou inglês Um penhasco, então não podemos passar É verdade Vamos coletar madeira para construir uma ponte Gente, solta nós três, Gabi Vamos pegar madeira, Chique Isso aqui não é, não, né? Nossa, eu me escondi sem precisar, sem necessidade Será que essas árvores... Peguei, peguei, Chique É madeira mesmo, né? É madeira mesmo, ela é Jogada Isso, tá Jogada Nunca na história desse canal a gente foi tão bem, Chique Não, não mesmo Não vamos decepcionar a família Gachi agora É um recorde, hein? É isso aqui, é madeira? É Só dá para pegar uma por vez, né, Gachi? É, só uma por vez E eu acabei de achar outra madeira, Chique Você achou? Volta Me pegaram Me pegaram Calma Me pegaram, Gabi Onde você está, Chique? Onde você está? Me pegaram, me pegaram Foi um elefante Estou aqui, entrando na sala Vem me curar Entrando na sala? É, na sala Ah, bicho do YouTube, estou vendo você Ih, o bicho está atrás de mim, Chique Vem, vem O bicho está atrás de mim, Chique Mas ele não entra aqui Ele não entra aqui Sério? É Pronto, te salvei Boa Vou salvar o outro também, ó Boa Porque só está nas três, gente A gente precisa um do outro, hein É, isso mesmo A gente tem que trabalhar em equipe Harmonia Ai, caí Me pegaram Me pegaram Calma, Chique Você é meio tonta Gabi, me ajuda Cadê você? Ai, agora E ele está com uma madeira nas costas Ele tomou de mim Cadê você, Chique? Estou aqui, Gabi Ai, Gabi Tenho 30 segundos Cadê você? Ah Ele saiu aí, ó Eu e o pele do boy O pelelé do boy Vai, Gabi Eu estou indo atrás do pelelé Aqui, Gabi Eu vou aqui Vai, 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 vai Salvei, garota Agora eu vou salvar o pelelé Corre, menina Não Vou salvar sim Coitado Não A gente precisa dele Claro, precisamos Para quieto, menino Me pegaram Ah, não, véi Assim não dá, Chique Toma cuidado Me pegaram Eu fui salvar ele, Gabi Socorro, Gabi Gabi Ele já era em dois segundos, Gabi Gabi Ah, me pegou A gente estava indo tão bem Ah, não devia ter te salvado Ah, e por que eu fui fazer o bem? Mesmo que fosse um bem para uma tonta como a Shirley Ah, eu comprei Roblox Oh, 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 oh Shirley Cadê você, Gabi? Aqui, eu estou aqui, ó Despedaçado Ai, eu caí Vai Ah, você já era Deixa eu pegar Roblox Não, eu nunca fui tão bem Eu não aceito, Gabi Eu não aceito a derrota Ah, o bicho vai me pegar O bicho vai me pegar Calma Cuidado Beleza Me escondi, me escondi Certo Peguei mais uma madeira A gente merece, Chique Acho que a gente merece A gente merece essa chance Aí, você não pegou nenhuma madeira? Aqui dentro eles não podem entrar, isso? É isso Gabi, vamos com calma, Gabi Vamos com calma, Chique Para que a gente possa ter vida longa aqui Isso Cuidado que o bicho está aí, ó Aí é onde? Ele te viu, ele está atrás de você Ai, me engana Ele está atrás de você Ai, gente, não acredito Se esconde É só entrar no armário Entra no armário Ah, que bicho chato Me pegou Os dois me pegaram Meu Deus do céu, velho Não dá, Chique Calma Os dois me pegaram, Gabi Pior que tem uma madeira aqui, ó Vou pegar essa madeira Mesmo morrendo Ai, não dá Vem, vem, vem Vem pra cá Vem pra esquerda Dá sim Ele está aí, Gabi Ele está aí Vem, vem, vem Ixi, me deu uma coisada na cabeça Tá salvo, garota Pega a madeira Seja feliz Foi Achei a madeira Achei a madeira Sério? Eu vou te esperar lá na casa já Vem, Xi A gente vai vencer, garota Eu não vou deixar você fugir Hoje Acho que a gente merece, né? Corra Ai, pro outro lado, Gabi Eu sempre confundo o lado Vai, eu vou quebrando Você vai vindo, Gabi Tá Não, Xi Não, Xi Só o que precisa, Xi Sim, sim, sim Gente, essa parte é difícil Sabia? A saída Tá chegando A saída Certo E agora? Estamos presos? E agora? Caramba, Xi Que emoção, gente Escapamos 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 Estou muito feliz, gente É sério Tá vendo? Muito, muito feliz Escreve aí nos comentários Se você ficou surpreso Com essa reviravolta Finge que a gente não gostou Robux É isso aí Muito obrigada Foi minha graça Por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau